Oi migas, esse vai ser o vídeo mais em tempo real que eu já fiz E ele vai ser super rapidinho também porque eu só vim aqui solucionar uma dúvida de vocês Que é sobre a cor do meu cabelo, que tinta eu tô usando? Esse é o título do vídeo porque é a forma que eu recebo a pergunta Porém, o que eu uso não é uma tinta, é um tonalizante E agora ele tá desbotado, tem mais ou menos 3 semanas que eu passei ele no meu cabelo Eu fui pro México, eu nadei e ele tá assim ó É assim que ele fica, no sol Essa é a cor dele no sol, tá vendo que tem umas partes desbotadas? Esverdeadas? Tá quase na hora de eu retocar ele de novo Que eu ainda vou ficar mais uma semana aí com ele dessa cor porque eu gosto E qual eu tô usando? Eu tô aplicando esse tonalizante aqui ó É o Blue Rock da linha Color Express Fun e eu já uso ele há muito tempo Ele é um azul bem escuro, é tipo caneta bico, igualzinho tá aqui, tá vendo? E quando eu passo ele no meu cabelo fica azul escuro Porém, conforme eu vou lavando, ele vai ficando mais clarinho Ele vai indo pro azul claro Só queria trazer esse vídeo mesmo pra responder isso pra vocês E tá pronto, é só isso Tchau amigas, até o próximo vídeo Tchau amigas, até o próximo vídeo Tchau amigas, até o próximo vídeo Tchau amigas, até o próximo vídeo